Amiga, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui E aí, como que você tá? Tá tudo bem com você? Ai, fiquei muito feliz que você tá aqui comigo hoje Então, já tô preparada pra dormir Já, né? Já botei um soninho É, mas não pode esquecer que Antes da gente dormir, a gente tem que fazer a nossa skin care O que você acha de eu fazer em você e você fazer em mim? Pode ser Então a gente pode começar Ainda bem que hoje eu trouxe todos os meus produtinhos Porque eu já sabia que isso poderia acontecer, né? Então vamos lá Bom, eu quero que você se acomode Senta aí Ok Muito bem, paradinha, quietinha Que agora eu vou cuidar de você Eu pentear seu cabelo Que Tá aqui nos seus olhos E a gente precisa Pentear, né? Vamos amarrar Trouxe uma Xuxinha De cetim Que diz que é muito, muito bom pro cabelo Os cabelos cresceram muito, né? É, deu de um dia que você veio aqui Aqui em casa Você Parecia que estava com o cabelo mais curto, sabe? E além de estar bem sedoso também, né? Ok Olha que comprido Deixa eu pedir essa franja Depois você me abraça Os produtinhos Eu quero saber o que você está passando nesse cabelo lindo Ok Aqui deu um nozinho Deixa eu ver Ai, você está muito, muito linda Quero saber os segredos que você está fazendo na sua pele, no seu cabelo Você está maravilhosa Muito, muito linda Deixa eu ver O cabelinho, ó. Ok. Deixa eu amarrar com essa chuchinha. Chuchinha oliguinha, como que você chama? Agora a gente pode começar, né? Com esse cabelo preso. Vou limpar então a sua pele. Se você quiser fechar os olhos. Você já usou aqui esse... Esse demaquilante da Garnier. Ele é muito bom. Tô gostando bastante. Eu comprei a versão mini dele. Pra viagem, pra experimentar. Eu tô gostando bastante. Bem molhadinho. Passa aqui no seu rosto. Fecha os olhos. Tchau. 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 Fecha os olhos, deixa eu tirar o rímel Tá aqui nos seus olhinhos Olha, até que não seio tão sujo o seu rosto Ok, deixa eu dar uma secada Ok, vamos ver Fica aqui pra mim Bom, já sei exatamente o que passar no seu rosto Tá? Vou começar aqui com o sérum de rosas Na verdade eu tenho dois aqui E você vai me dizer qual você quer Eu tenho esse aqui de sérum de rosas Que ele vai ajudar a calma a pele E esse aqui, que é de enemicida Que ele vai ajudar as espinhas, tirar mantinha de acne Qual você quer Com esse Ou esse Com o de enemicida Ok, então Tô pegando errado De enemicida Pode ser que ele arde um pouquinho na sua pele Ele não chega a ser um ácido, tá? Mas ele às vezes dá uma artidinha Ok, então E aí Que ele vai ajudar Que ele vai ajudar Que ele vai ajudar Que ele vai ajudar Alar Que ele vai ajudar Qu relance E até mais Que ele vai ajudar Som do Então E Lê vai ajudar A Ele vem transparente, mas é um produto que a gente tem que usar cada 15 dias se a sua pele já é um pouquinho mais seca, deixa eu espalhar o mesmo com as mãos Deixa eu ver aqui, fecha os olhos Passa assim, massajador aqui, mais para o seu relaxamento Passa aqui na mochecha, na mochechinha Aqui também O que acontece? Veja os olhos Veja os olhos As olheiras Assim, sabe? Depois eu quero que você passe em mim, assim Aqui também Do jeito que eu estou passando em você, ok? Relaxante, né? Aqui é o seu olho Aqui é o seu olho Suco 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 muito vou aqui relaxa muito muito joia joia beleza vou passar um creme de vitamina C esse daqui é uma marca de Barcelona e eu gosto bastante eu utilizo ele mais de dia mas eu tenho certeza que hoje também ele tá bom porque ele nada mais é que um creminho mesmo não é nada muito muito específico só mas aqui esse aqui esse aqui Eu vou fazer o meu coração Eu vou fazer o meu coração Eu vou fazer o meu coração Vou fazer dedinhos assim, dedinhos, dedinhos, ok, muito bem, deixa eu fechar aqui. Vou passar agora esse creme da Nivea, eu gosto dele para passar na região das olheiras, porque é a região mais seca do nosso rosto, eu passo ele também no pescoço, nas mãos, quando eu vejo que meu rosto está muito, muito seca, aí sim eu passo no rosto inteiro. Você quer que eu passo no seu rosto inteiro ou só nas olheiras? Aqui então, vou passar no rosto inteiro, vou acalmar um pouquinho suas olheiras com o nosso Ice Globes, ele vai tirar essas olheiras roxas que você já está sem dormir, né? Tô vendo que faz muito dia que você não dorme. Vou rolar. Vou passar aqui nas olheirinhas, nas olheirinhas. 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 Existe essa palavra? Olheiras. Olheiras. Olheirinhas. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Muito bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.